Mariquinhas Vá um vidro brigado e azulado Onde havia as tabuinhas Entrei onde era a sala, agora estão A secretária, um sujeito que é a lindrinhas Mas não vi corchas com barra, nem viola, nem guitarra Nas pretadelas portilas das vizinhas O tempo travou a garra na alma daquela casa Onde às vezes me descávamos sardinhas Quando em noites de guitarra e de barra Estava alegre a mariquinha As janelas tão garridas que ficavam Com cortina afichita às pintinhas Perderam-me toda a graça Porque é hoje uma vidraça Com cercadoras de lá das voltinhas E lá para dentro quem passa Hoje é para ir aos penhores Entregar ou assegurar umas coisinhas Pois chega a esta desgraça Toda a graça na casa da mariquinha Para terem feito da casa o que fizeram Melhor foram que a mandassem para as alminhas Pois se a casa de penhores o que foi viver de amores A ideia que não cabe cá nas minhas Recordações do calor e das saudades e gozo Eu vou procurar esquecer Ai, numas vizinhas Pois dar-me ver a dor é o melhor Já dizia a mariquinha Pois dar-me ver a dor é o melhor Já dizia a mariquinha Já dizia a mariquinha